Você uma vez Tirou dos meus dias a felicidade Me fez desaguar nesse mar de paixão Parece que o tempo molhou o nosso leito Com gotas de amor e pedaços do céu A frase mais linda ficou no silêncio Ó Deus, eu desejo, vem me ajudar Chuva que molha o meu rosto Vem tirar o disposto desse meu olhar Chuva vai dizer a ela Que eu estou na espera, diga pra voltar Eu ainda amo tanto É tão forte a minha dor Tudo que eu quero na vida É sentir seu calor Chuva que molha o meu rosto Vem tirar o disposto desse meu olhar Chuva vai dizer a ela Que eu estou na espera, diga pra voltar Eu ainda amo tanto É tão forte a minha dor Tudo que eu quero na vida É sentir o seu calor Você uma vez Desiludiu os meus sonhos Brilhou feito estrela no meu coração Tirou dos meus dias a felicidade Tirou dos meus dias a felicidade Me fez desaguar nesse mar de paixão Parece que o tempo molhou o nosso leito Com gotas de amor Com gotas de amor e pedaços do céu A frase mais linda ficou no silêncio O que eu quero no silêncio O que eu quero na vida O que eu quero na vida Chuva que molha o meu rosto Vem tirar o disposto desse meu olhar Chuva vai dizer a ela Que eu estou na espera, diga pra voltar Eu ainda amo tanto Eu ainda amo tanto É tão forte a minha dor Tudo que eu quero na vida É sentir o seu calor Chuva que molha o meu rosto Vem tirar o disposto desse meu olhar Chuva vai dizer a ela Que eu estou na espera, diga pra voltar Eu ainda amo tanto Eu ainda amo tanto É tão forte a minha dor Tudo que eu quero na vida É sentir o seu calor Chuva que molha o meu rosto Vem tirar o disposto desse meu olhar Eu ainda amo tanto Eu ainda amo tanto Eu ainda amo tanto Obrigado.